Estou ficando no perímetro. Ah, tá, porque você vai fazer cesta de três quando a água é líquida. Não, eu estou fazendo que nem a água, cara. Eu já estou aqui, cara. Mano, você é um exímio arremessador, tá ligado? Aqui, ó. Depois também me ajuda lá. Claro, claro. Lindinho, coloca no driving layout.